Fala galera, essa é a TV Galão da Massa, notícia de pra vocês aí de mercadão da bola do nosso galo. A notícia agora é a troca do Atlético com o Vasco entre Evander para o Atlético e Marquinhos e Lucas Cândido para o Vasco. Algumas fontes dizem aí que o Evander vai vir pro galo aí pra ficar até o fim de 2019. Outras fontes já dizem que o negócio melou, que não tem nada concretizado, ainda não tem nada certo. A gente ainda não sabe o que está acontecendo porque essa diretoria nossa não é transparente. Então a gente não tem a notícia concreta do que está acontecendo, se o Evander vem ou não vem. Mas assim que tivermos a confirmação, se estiver vindo, vai sair se ele for mesmo contratado do Atlético. O Evander pra mim é um jogador novo do Vasco, um jogador de qualidade, uma promessa. Pode ser, vai seguir aquela linha da diretoria que está contratando barato, às vezes sem botar dinheiro e está contratando muitas apostas. Esse pode ser uma aposta que dê certo, porque é um jogador muito habilidoso, tem um belo chute aí, vocês estão vendo aí. Tem um chute de longa distância, tem habilidade, tem drible escurso, tem um bom passe em profundidade. É um jogador ali que pode fazer ali uma sombra pro Cazares no meio de campo do Atlético. Hoje ele ali é a referência do Vasco ali, ele é o meio, é o camisa 10 ali do Vasco. Então pode ser ali um jogador que vai trazer mais habilidade pro meio de campo, mas eu volto a dizer que ele é uma promessa ainda, não é realidade. Então vai seguir aquela linha da diretoria de contratar promessa. Então a gente tem que esperar pra ver, eu vou seguir a linha de convicção minha aqui. Vou esperar o cara jogar, se vier mesmo, aí eu vou analisar pra poder estar falando. Igual a gente vem fazendo com os reforços que vieram, a maioria que não deu certo, eu já falei que não deu certo. E os que deram certo, a gente sempre fala aí, o Roger Guedes, o Ricardo de Vieira, são, acho que pra mim, os dois únicos reforços que vieram e que estão jogando algum futebol. E esse ano, os outros, a gente já falou também, não vem rendendo, a gente já colocou no canal pra vocês aí. Então, quando tiver a confirmação, se vier mesmo, aí a gente faz um vídeo confirmando a contratação, porque já tá virando uma novela chata, a gente não sabe aí se vem, se não vem. Alguns setoristas do Vasco confirmam a troca, outros setoristas do Atlético já falam que o negócio melou por causa de condições físicas de alguns dos jogadores envolvidos. Então a gente não tem aquela certeza ainda pra cravar se é, se não é, contratação do Atlético. Então, quando vier, vocês vão saber. Ele é um meio habilidoso, igual eu já falei, dribles curtos, passos curtos e longos, e tem uma ótima finalização pra poder definir as jogadas, aí você vê um chute cruzado dele. Ele tem uma boa definição, é um jogador muito rápido. Então, é esperar mesmo essa novela aí que tá se iniciando pra ver o que que vai acontecer, se vem, se não vem. Já teve até comentários do Zé Ricardo que ele está mesmo vindo pra do Atlético, só que o Zé Ricardo hoje já não é mais treinador do Vasco, pediu demissão ontem após a derrota do Vasco. Então, temos que esperar pra ver o que que essa diretoria tem pra poder resolver. Porque essa diretoria, a gente já sabe que é complicado em questão de contratação. Às vezes, fala de um jogador, chega a falar que vai vir, depois não vem. Então, é uma diretoria que tá administrando com uma certa bagunça em questões de contratação. O Alexandre Galo não tem, pra mim, não é preparado pra cumprir esse cargo de diretor. Então, a gente não pode gravar essa notícia pra vocês aí, se ele vem ou não. Mas é isso aí. Vamos esperar, porque se vier, o Atlético vai sair mais ganhando do que o Vasco. Porque o Vasco vai levar o Marquinhos, que ainda é promessa e não teve chance no Atlético. E vai levar o Lucas Cândido, que o Lucas Cândido já teve várias chances e não vingou. E o Evandro, os jogos que eu vi do Evandro, ele é sim um bom jogador. E pode se render com a camisa do Atlético. Então, é aguardar, ver o que vai ser decidido. E aí, eu solto um vídeo falando da definição, se ele vem ou se o Evander não vem para o Atlético. Tá certo? Eu quero agradecer a todos os novos inscritos. Muito obrigado. E é isso aí. TV Galão da Massa. Tchau, 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 Tchau.